Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje você vai aprender como baixar, como instalar e até como acessar remotamente com o programa Anidesc. O Anidesc é um dos programas gratuitos que você pode acessar remotamente vários computadores ou um computador se você estiver precisando acessar. E eu vou estar ensinando neste vídeo como fazer isso. Vamos lá. Eu vou começar aqui entrando no Google e você vai pesquisar a palavra Anidesc. Para ficar mais fácil eu vou deixar o link na descrição, ok? Ok, pesquisou aqui e agora vamos entrar no site principal, o principal aqui ó, Anidesc.com Você vai clicar aqui e aí já vai dar de cara com a tela para fazer o download, ok? E aqui também embaixo tem as opções de plataformas que você pode utilizar, mas isso é automático. Como eu estou usando o Windows, ele já automaticamente selecionou o Windows aqui e tem para Android, para MacOS, tem para todos os tipos de plataformas atuais. Então você clica em baixar agora, ok? Clicou em baixar agora, aguarde que você vai ver o download aqui. Ele é bem pequenininho, então vai fazer o download bem rápido. Então basta esperar. Agora você vai executar. Se ele não aparecer aqui, ele vai estar na pastinha download. Olha só, só de executar, ele já apareceu aqui para você, ele já meio que instala a versão portátil. Você abre e ele já está funcionando. Ele gera o teu código para você passar para alguém, para alguém acessar o teu computador. E também já dá a opção de você já acessar. Mas vamos instalar para ficar mais fácil. Vamos instalar para deixar instalado no computador, porque ele tem mais recursos que eu vou mostrar para vocês. Clica aqui nesse botão laranja, instalar Anidesc nesse dispositivo. E aí ele vai mostrar o local, vai pedir as opções que você quer deixar, manter atualizado automaticamente, que eu recomendo. Então você clica agora, aceitar e instalar. Clica em sim, se aparecer aí. Ele vai instalar rapidinho também, ele vai fazer o download. Ele dá a função de uma impressora, caso você queira imprimir remotamente em uma outra impressora que você tem aí. Ele dá a opção, então você pode pôr em instalar também. E agora é só aguardar um pouquinho. Ele está fazendo em segundo plano aqui. Ok? Meio que já instalou muito rápido. Às vezes a gente pensa que está instalando e já está pronto, né? E aí ele dá as boas-vindas aqui. Mas se você fechar aqui, ele continua o mesmo código do teu dispositivo. Vai manter sempre. É esse código que você vai passar para a galera que você queira que acesse o teu computador. Eu vou te dar uma dica extra. Se você passar esse código para alguém e você clicando no botão aceitar, a pessoa vai acessar remotamente. Ou seja, você tem que aceitar para a pessoa acessar remotamente. Tem uma opção aqui que você pode configurar no computador que você precisa acessar. Mas vai que não tem ninguém para clicar no botão aceitar lá. Então você precisa configurar a opção não assistida. Ou seja, deixar uma senha nesse dispositivo para quando você precisar acessar, você digita o código. E aí vai digitar a senha de acesso. Porque aí não precisa estar ninguém lá para clicar no botão aceitar. Se você não configurar essa senha, vai precisar que alguém vá manualmente lá e clique em aceitar. Então, vou mostrar para vocês e é bem simples também. Basta clicar neste cadeadinho aqui em cima e clicar em sim. Ele vai abrir direto na opção crie senha para acesso não supervisionado. Aí você coloca uma senha tua, particular aí, que só você tem acesso para não ficar tão fácil também, ok? Então eu vou colocar uma senha aqui. Você viu que ele vai mostrar ali, essa senha é muito fraca. Por que? Ele exige caracteres especiais, exige letra. Na medida que você vai colocando, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, depois que eu pus uma senha completa, grande, com números, com caracteres especiais, arroba, interrogação e letras, maiúsculas, minúsculas, aí ele deu como senha, é seguro. Então, a senha tem que ser bem segura, bem forte, ok? E aqui em Permission Profile, o que você quer permitir? Você pode colocar Full Access, a opção só default, só para poder acessar o básico, mas ele vai poder configurar redes, as coisas. Como é uma opção do tipo, eu preciso configurar alguma coisa na rede, alguma coisa desse tipo, você tem que deixar o Full Access, ok? Senão, não vai adiantar nada, vai ter momentos que você vai tentar configurar alguma coisa no computador, ele não vai deixar. Com o Full Access, ele deixa. Aplica e pronto. Agora sim, está tudo configuradinho aqui, eu posso fechar, certo? E agora sim, agora a gente vai acessar um computador, olha que bacana que é. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar o mesmo computador aqui, para vocês terem uma noção de como que é. Eu vou pegar como exemplo o meu próprio código aqui, ó. Vou pegar ele aqui, e aí a pessoa vai te passar o código, vai instalar o Anidesc lá no computador da pessoa, e vai passar o código para você acessar. Onde você vai pôr o código? Aqui em cima, inserir ID Anidesc. Como eu estou usando o meu próprio endereço do dispositivo, ele vai dar um loop aqui, mas é normal. Aqui que eu falei para você, ó. Você pode aceitar manualmente, somente o básico, ou o Full Access. Se eu clicar aceitar aqui, vai, eu já vou poder abrir. Mas, tem o lance da senha também, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Senha requerida. Eu tendo a senha, eu posso digitar, e aí a pessoa não precisa nem clicar no botão verde para aceitar. Ok? Então, são duas opções aí para você acessar remotamente. A versão não assistida, que requer senha, e a assistida, que alguém vai precisar ir lá e clicar no botão aceitar. Clicou em aceitar. Deixa eu minimizar aqui. E pronto. Agora vai dar um loop, porque eu estou acessando a minha própria tela. Mas, você vai acessar a tela do dispositivo que você quer acessar. A pessoa vai te passar o código e está tudo certo. Aqui, um detalhe legal do Unidesc. Tem alguns recursos aqui, que, por exemplo, o chat. Você mandar uma mensagem para a pessoa, e a pessoa recebe uma notificação lá no computador, que é você que está conversando com ela. Mas, geralmente, hoje a gente está conversando no WhatsApp e acessando remoto, né? Então, às vezes não usa tanto. Tem outras configurações de exibição, que você pode pôr uma opção reduzida, de acordo com a sua conexão de internet. Isso aqui pode influenciar, ok? Melhor qualidade, por exemplo, de áudio e vídeo. Você pode deixar equilibrado, para não forçar tanto a conexão. Tem várias opções que você pode fazer aqui. Mas, o padrão já está ótimo. Você já pode acessar, ok? Se você precisar transferir um arquivo do seu computador para o computador remoto, então, é clicando aqui em navegar pelos arquivos. Se você quiser enviar, você vai clicar em upload. E, se você quiser baixar, você vai clicar no arquivo e clica em baixar. E, aqui em cima, você pode navegar a pasta exatamente que você quer. Documentes. Você vai navegando aqui. Vamos entrar aqui. Eu quero passar um arquivo para a área de trabalho. Então, eu vou pegar o reset code, que está no meu computador, e vou mandar para a área de trabalho do computador que eu estou acessando remoto. Vamos clicar em upload. E, aí, ele vem para cá. Então, eu acabei de mandar o arquivo do meu computador para a área de trabalho do computador remoto. Então, é bem simples o procedimento. Depois, você pode voltar aqui na telinha e continuar fazendo o trabalho. Valeu, pessoal. Valeu a dica. Qualquer dúvida, comente. Se inscreva. Se você está aqui até agora, se inscreva. Deixa seu like. E, até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é?